Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Atenção Brasil, novidades homem é preso e confessa ter tirado vida de Rayane. Casado e pai, assassino confesso de Rayane pode pegar até 30 anos de prisão. Ele confessou o crime e, durante o depoimento, deu detalhes de como encontrou o adolescente na rodoviária de Guararema, onde trabalha como segurança. Silva é casado e pai de um menino. Na manhã desta quarta, 31, foi apresentado à imprensa, mas preferiu o silêncio diante dos questionamentos dos jornalistas. A polícia confessou que matou a jovem depois de ter oferecido uma carona. Ele é acusado de estupro, mas alega que a relação sexual ocorrida foi consensual. Rayane estava desaparecida desde o dia 21 após sair de uma festa em Mogi das Cruzes. O corpo foi achado no domingo, 28, já em estado de decomposição em uma mata de Guararema. A justiça decretou prisão temporária do segurança, que vai responder por homicídio qualificado. São quatro os qualificadores do crime. Motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima. Asfixie e ocultar a vantagem de outro crime, que seria o estupro. Neste momento, policiais envolvidos no caso concedem uma entrevista coletiva à imprensa. Mais informações em breve. Homem suspeito de estuprar e matar jovem após dar carona é preso em SP. A morte da adolescente Rayane Paulino Alves, de 16 anos, encontrada com um cadarço enrolado no pescoço. Ganhou mais um capítulo nessa terça-feira, 30. Michel Flor da Silva, 28, suspeito de dar carona e assassinar a jovem. Foi preso pela polícia de Guararema, São Paulo, onde o crime foi cometido. A corporação acredita que, antes de morrer, a garota foi estuprada. Silva nega. Ele afirmou que a relação sexual foi consensual e, depois do ato, Rayane, que ficou desaparecida por oito dias, surtou. A vítima havia saído de uma rave, entre as cidades de Mogi das Cruzes e Guararema, e foi achada morta no último domingo, 28. Michel viu a adolescente sozinha em uma rodoviária, onde pegaria um ônibus para Mogi. Em entrevista ao G1, o delegado Rubens José Ângelo disse que Michel estava trabalhando na rodoviária como segurança e se ofereceu para levá-la até a casa dela. Michel confessa cabalmente a prática do crime. Ele diz que encontrou Rayane no terminal rodoviário de Guararema e ele estava meio cambaleando. Em dado momento, ela sentou em um banco naquela rodoviária, disse o delegado. Ele ofereceu uma carona, perguntou se ela estava bem. Ofereceu uma água e ela não aceitou. Ofereceu a jaqueta para ela se esquentar. Ela também não aceitou. Daí nesse momento ele oferece uma carona. Continua o delegado. Ele ainda acrescentou que o suspeito contou que a jovem queria curtir a noite, mudando o rumo da viagem para Jacareí. Eu não acredito nessa versão. Acredito que ele já tenha levado ela para estuprá-la, afirma Angelo. Outro lado. Segundo a versão dele, ele disse que Rayane se arrependeu e teria dito o seguinte. Olha o que você fez comigo. Você me estuprou. Meu pai é polícia. Ele vai te matar. E, neste momento, Rayane teria dado um chute nele. E ele, seguidamente, aplicou um golpe matalhão no pescoço de Rayane porque ele é lutador de artes marciais, capoeira, há mais de 12 anos. E ela desfaleceu, explica Angelo. Para o delegado, Rayane foi violentada em Jacareí, local onde o celular dela foi encontrado. Dias depois, a polícia descobriu que havia sido feito uma chamada para o 190. Desesperado ao vê-la desfalecida, Michelle, segundo a corporação, levou a jovem para a área de mata. Ele tem curso de primeiros socorros. Ele aferiu o pulso de Rayane, bem como a via jugular do pescoço. Ela ainda estava viva. Ele vendo isso e temendo que fosse descoberto o estupro, pegou a bota de Rayane que estava no assoalho do banco de passageiro dianteiro. Do lado de Rayane, pegou o cardarço, colocou em seu pescoço até matá-la. Detalhou. Prisão. Desde domingo, dia das eleições, a polícia já estava com todas as provas contra Michelle, mas, por causa da lei eleitoral, ele não foi preso. No entanto, a prisão temporária do segurança foi decretada. Ele vai responder por homicídio quadruplamente qualificado, bem como o crime de estupro. Existem quatro qualificadores, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixie e ocultar a vantagem de outro crime, que seria o estupro, detalhou o delegado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.